Aqui rapaz, eu juro que em 10 anos de carreira eu nunca havia visto isso acontecer em dia na minha vida, graças a Deus Infelizmente foi aqui em Catanduva que aconteceu, a estrutura do palco, antes um pouquinho de começar o show Que estava previsto para uma hora, um pouquinho antes de começar, a estrutura do palco cedeu desse lado de cá Abriu o cotinho aqui para vocês verem, tem como ligar a luz ali? Tem como ligar a luz ali, tá vendo ali gente? Do lado direito ali, joga a câmera lá que é a galera que está aqui na frente, só difícil de ver, ali Ou seja, a metade do palco, do meio para o lado direito aqui, ruiu e fez aqui um buraco É um espaço ali que a gente costuma colocar as meninas para assistir o show de cima do palco, cerca de 40 pessoas que vão ali em cima Só que por causa da chuva, a gente imagina que na verdade que é isso, né? A galera ali deu um brilho para dentro da terra e tal Mas por causa da chuva, o solo acabou ficando muito longo e acabou cedendo a estrutura ali e causando aquele incidente Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, graças a Deus Eu estava no camarim na hora Vocês estavam ali? Vocês caíam do alto e caíam Tá tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por ter ajudado, gente, viu?